Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, a atmosfera incomparável, a torcida da presente na tela da Globo pra você, Vasco contra o Clube Atlético Paranaense. É isso aí galera, salve salve Carlos, mais uma vez com mais uma gameplay né galera, e hoje trazendo aí Vasco da Gama e Atlético Paranaense né galera, chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza galera, vamos que vamos, mais uma gameplay, mais uma simulação aí do Brasileirão Série A, retorno aí né, segundo turno do Brasileirão, é isso aí, fica com a gameplay, é nóis. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos, bola rolando, está valendo, Jonathan, Marcelo Cirino, aí saiu jogando, Valdívia, bateu, sobre o gol. Ele botou na esquerda, a bola é boa. Claramente chama a falta, e ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Acaba desarmado. Acaba desarmado. Roubou-lhe a bola e saiu jogando. Fez o passe lá na ponta direita. Wellington. Boa bola. Bola dominou, bateu. GOOOOOL! Do Furacão! Do Furacão! Pra você ouvir, aumenta o volume A torcida do Atlético O passe né Luiz, ele recebe pelo lado direito Agora o posicionamento de quem vai receber a bola A movimentação facilita muito o passador também É sempre um time muito perigoso Muda o emocional do jogo Você vai acompanhando o jogo com aquela atenção A pensando aí, porque no segundo tempo O maestro Júnior vai selecionar aqui uns quatro nomes Pra você que participa pela internet Através do gobsport.com.br Pra você escolher o melhor em campo Adriano Wellington Marcelo Cirino Tenta sair jogando Cobiou, perdeu Tentou a jogada Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Wellington Marcelo Cirino Bola pra Nicão Domina Chama na direita Tentou aprofundar A bola é boa E a bola vai saindo em lateral Bola pra Nicão Bola pra Nicão Domina Descolou Passe na direita Tome cruzamento Chegou pra fazer o corte Richard Conseguiu trabalhar bem Recupera a posse de bola Errou o passe Tentou o passe Mais a frente Mais uma roubada de bola Marcelo Cirino Incrível meus amigos E por muito pouco Não saiu o gol de empate Foi pro chão É falta sobre ele Onde Richard, chega rasgando e tirando ali, Camacho São os últimos minutos, roubou-lhe a bola e saiu jogando, chega rasgando e tirando Acaba desarmado É isso aí galera, fim de papo, vitória do Atlético Paranaense, gol do Rony Tamo junto galera, obrigado por assistir, até a próxima, falou